2020. O que aconteceu com as ações em 2020? Aconteceu medo e ganância. Isso foi o que aconteceu. Nada além de medo e ganância. Qual foi o impacto real na economia que a gente realmente viu? Na verdade a gente tem um impacto no número de desemprego, a gente tem um impacto ali de um, dois, três trimestres e começou toda essa turbulência. Mas as ações caíram por quê? Porque caíram com base no medo. Primeiro elas caíram com base no medo. Depois os investidores olharam, poxa, tá muito barato agora. O preço já caiu bastante, vou investir. E aí começaram a investir quando começou o burburinho sobre vacinas, quando começou o burburinho sobre a possível resolução disso que não aconteceu até hoje. Mas o que acontece? A alta foi com base na especulação, na expectativa. A queda foi numa expectativa negativa, aí todo mundo começou a vender ações, os preços caíram. E a alta também foi com base em expectativas. Não, não aconteceu um movimento real, digamos assim, um movimento nos investimentos de forma que a gente consiga perceber qual foi o real impacto, qual foi o real impacto dessa turbulência econômica de 2020 na economia. Ninguém sabe qual o real impacto. Mas a gente consegue aprender um pouquinho com a história. E é isso que eu quero te mostrar. Olha só, vou ficar pequenininho aqui no canto, porque eu quero te mostrar o seguinte. Olha só, o que aconteceu em 2020? Uma longa queda, uma longa não, uma curta queda, pequena queda em período de tempo. Isso aqui é o índice Bovespa, tá? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E a gente vê que teve uma queda muito rápida, depois teve uma alta. Queda no medo, alta na ganância. Só que aqui, até hoje, a gente não sabe quais foram os reais impactos de toda essa turbulência que a gente está tendo há um ano na economia. A gente não sabe o que vai acontecer com a economia ainda. Pode acontecer algo muito ruim, pode não acontecer. Eu já vou ter falado isso, tá? Agora, a gente consegue aprender um pouco com a história. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Um momento muito similar. 2008. O que aconteceu com as ações em 2008? Aqui a gente consegue perceber, ó. Teve uma queda de maio de 2008 até novembro de 2008, tá? Então foi maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Cinco meses. Cinco meses. Foi fim de maio até o fim de novembro, pouco menos de cinco meses. Uma queda de cerca de 60%, quase 60%. Logo depois, olha como as coisas se repetem. Em 2009, as ações subiram de volta, de 2009 até o início de 2010. As ações voltaram para o mesmo patamar. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo aqui? Olha só. Ações derreteram, aqui foi mais rápido, não tem como dizer que não. Ações derreteram e logo voltaram tudo. Por quê? Porque tinha vários estímulos. Porque tinha muita expectativa de que as coisas iam melhorar. De que tudo ia voltar ao normal. Só que, olha só o que aconteceu depois do momento de alta. Depois que subiu, que voltou. Depois que as ações caíram em 2008, voltaram a subir. Olha o que aconteceu até o fim de 2015. De 2010 até o fim de 2015. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Seis anos consecutivos de quedas. Seis anos consecutivos de quedas nas ações. Por que que isso aconteceu? Me explica melhor isso, Vinícius. Vamos lá. Por que aconteceu? A queda foi com base no medo. A alta foi com base numa expectativa de que tudo estava resolvido. Só que depois começou a aparecer os impactos na economia. Eles levam 12 meses, 15 meses, 24 meses para aparecer os impactos reais na economia desse momento aqui. Que nesse momento aqui foi a crise imobiliária americana. Foi outra coisa. Quebrou mais de 60 bancos nos Estados Unidos. Quebrou um dos maiores bancos do mundo. Tem gente que acha que banco não quebra. Um dos maiores bancos do mundo. Quebrou aqui o Lehman Brothers em 2008. Só que depois veio a realidade. Aqui é a emoção. Aqui eu acho que vai cair. Eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. E isso faz o preço cair. Ah, agora está muito barato. Eu vou comprar. Aqui é tudo emoção. 2008, 2009, tudo emoção. A partir de 2010, veio realmente a realidade. A base. Não é euforia, não o medo, a ganância, não. Veio a realidade. Ela se impôs. Veio os impactos econômicos. 2011, 2012. Teve um probleminha lá na Europa. Isso gerou medo para os investidores. Vendiam ações pelo mundo todo. Aqui a gente entrou na maior crise da história republicana brasileira. Mas o fato é que teve uma queda, teve uma alta e quando veio a realidade, teve uma queda gigantesca de 6 anos. Uma queda de 6 anos que destruiu mais de 40%. Se a gente for pegar aqui, vamos pegar aqui o ponto máximo até o ponto mínimo. Uma queda de, dá para ver ali na direita no canto. 47%, quase 48% de queda é o que teve nesse período. Imagina só, tu chegar, começar a investir e aí tu fica 6 anos em queda e tem uma queda total de 50%. Só que, só que, aqui que está um ponto importante, ó. Aqui que está um ponto importante. Eu vou clicar num botão e tu vai ver como a história poderia ser diferente se, por exemplo, tu fosse um investidor sempre em alta. Como a história poderia ser diferente. Olha só, se tu não investe somente em ações, se tu identifica outros investimentos, que por exemplo, aqui nessa linha vermelha, aqui eu estou mostrando o dólar. O que aconteceu com o dólar durante esse período, tá? Olha só, olha como é um espelhinho. Quando as ações caem, o dólar sobe. Quando o dólar cai, as ações sobem. Aqui, igualmente, qual é o grande ponto? Uma ação, uma atitude pode ter tirado uma queda de, nesse caso aqui, 37% e ter colocar em uma queda de 37% com investimento, mas outra em uma alta de 122%. E o interessante é que sempre aquilo que sobe, sempre sobe mais do que aquilo que cai. Quando a gente identifica, esses tipos de investimentos são investimentos do contra, são investimentos negativamente correlacionados. Quando um cai, o outro sobe. A gente sabe combinar isso com exatidão. Aplicar as técnicas necessárias é assim que tu consegue estar sempre em alta. É assim que tu consegue lucrar, tanto durante as altas, quanto durante as quedas da bolsa. Aplicar as técnicas que você conhece.